Estamos de volta com o nosso programa Show do Tato Júnior, Show da Família Cearense. Estou aqui com o pessoal do filme Coquetel, uma comédia cearense, meus amigos, Nonato Oliveira. Deixa eu falar aqui com o Nonato Oliveira. Falei bom, Nonato. E aí? É um prazer estar aqui no seu casamento. Isso. Quando é que o filme estreia no Cine de São Luís? É dia 11 de dezembro, às 18 horas. Pronto. A entrada é gratuita. E o nosso amigo Zé Balão? O Zé Balão está lá. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Zé Balão. Um abraço para ele, né? Deixa eu falar com o meu outro amigo aqui, o nosso amigo... É. Edvis Vidal. Isso. Dona Marocas aí no filme. Olha aí, o grande personagem. Como é que está? O que é que o filme promete aí? Muita novidade do filme aí? Promete muita alegria para quem for, né? Está presente lá. Pode levar toda a família. É gratuito. E a estreia é dia 11 de... Dia 11 de dezembro. No Cine de São Luís. No Cine de São Luís, ali na Praça do Ferreiro, no centro da cidade. Eu também participei desse filme, né? Com certeza. Certo. Meu personagem lá é o Brandão. É o Brandão, Brandão. Deixa eu falar aqui com a nossa... Celina Joplin, né? Celina. Uma das atrizes do filme. Qual são as novidades do nosso filme? Fala aí, nossa atriz. Eu gostaria de convidar todos vocês a participarem do lançamento no Cine de São Luís, dia 11 de dezembro, às 18 horas. Entrada gratuita. Com a participação do nosso querido cantor e agora ator, Tato Júnior e Dedinho Gouveia, que está no filme, né? Faz parte do nosso elenco. Mande um abraço para o nosso amigo, o produtor Zé Bolão. Zé Bolão e a Vladizia também, que está na produção do filme. A Tereza Praia, todos os artistas do filme. Todos, todos, todos do filme. Um abraço a todos vocês. E eu convido a turma de Calcaia, de Fortaleza. Gente, vamos assistir, vamos prestigiar o pessoal de Redenção. Esse filme foi gravado em Redenção. Foi muito esforço da gente. Então, estamos lá esperando vocês. O que é isso? O que é isso? Tá boendo! O que, mulher? Meu beite! Se tu não tem nem dente... Ai mesmo! Ai, cara! O que é chameiro desse cavalo? Não se é vir aqui pra fiscalizar. Seja fiscal, fecheu esse ambiente aqui. Nós vamos descer a madeira nele. Quando ele chegar do trabalho, você dá uma massagem de aneiro, se for possível, até um fio terra. A promessa foi essa que ela fez. Foi a promessinha que ela fez pra arrumar um marido. Eu lá que não arranjo nunca. Patra! Patra! Bora simbora que tá... Tudo ok. Eu não falei com a pessoa que dela tudo certo. Pois tá aí, tá mesmo. Ó! Você é um fiscal filho de rapaz! Bom dia! Bom dia! Que é? Vai marinha, hein? Vai para baixo da época! Com certeza! Bom, Cipão! Tudo bom! Sai daqui, né rapaz! É! Também, né? Só mulher top, né? Assim, ó! que se sente, né?! Rároca! Número 3 que dá para a minha usada! Baulão, olha aqui, deixa eu falar aqui com o Bolachinha. Aquela sua agenda de show, o Bolachinha, vai. Quero agradecer pelo convite de você, Tato Júnior. Agradecer o Postidone, a TV Metrópole. Sábado agora estarei no Casarão dos Fabricantes, no centro de Fortaleza da Locamina Boteiro. E dia 15 de dezembro, a vida do Gailada, no teatro que é de Benfica. Bolachinha, Pai Vier Show e Gailada. Passe no nosso departamento pessoal pra você assinar o contrato, viu? Já tá contratado para o show do Tato Júnior, Bolachinha. Que maravilha! Agora vamos chamar nossos convidados especial, meu amigo Edinho da Guitarra, juntamente com a nossa cantora Silvana Ellen cantando no show do Tato Júnior. O show do Tato Júnior Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E não passe de mágica e trajes pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechadas as portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E todo esse jogo quem perdeu fui eu E te espero como um sonho E eu preciso te encontrar Eu conto as horas, baby, pra te ver chegar E te espero como um sonho E eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver Esse é o grupo Flash Music Que ouviu pra vocês aqui no programa do Tato Júnior Obrigada pelo convite Até parece que foi ontem que eu te conheci, amor E não passe de mágica e trajes pro meu mundo Você bem que podia ter um pouco mais de atenção E manter bem fechadas as portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E todo esse jogo quem perdeu fui eu E te espero como um sonho Eu preciso te encontrar Eu conto as horas, baby, pra te ver chegar E te espero como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta, vem me ver 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 Beijão, galera! Tudo bem? Júlio! Silvana Helen, tudo bem? Tudo bem! Voz bonita! Sua voz tem uma semelhança com a voz da Joelma, querida. Deixa eu só falar um pouquinho aqui com o meu convidado Nino Rafael. Boa tarde, meu amigo Nino Rafael. Bem-vindo ao nosso programa, Nino Rafael. É um prazer enorme. E nosso júri, fazendo parte do nosso júri, Nino. É um prazer, uma satisfação, uma alegria estar aqui com você. Nessa televisão maravilhosa. E quero aproveitar a oportunidade aqui, Tato. Aproveitar a audiência do seu programa. Vamos convidar o pessoal primeiro para dia 7 de dezembro. É uma véspera de feriado. Aqui no sítio Regina Drinks, aqui em Calcaia. Vai ter lá um grande show, a noite do Forrobrega. Com Tato Júnior, Nino Rafael, Ismael Rabelo. E Edinho da Guitarra e sua banda lá, fazendo o maior show lá. Né, Edinho? Vai ser a noitada. Vai ser a noitada maravilhosa. Todos vocês convidados, é na faixa, né? Vai ser bacana. E vamos aproveitar também aqui e mandar um abração para o pessoal, os futuros apoiadores desse programa maravilhoso. Se Deus quiser, viu, Nino. É o Pão, que é o Luciano, lá na Dedé Brasil. Está tudo ok. E o Varejão também, que é o Cício, lá na Castelo de Castro, no São Cristóvão. Coisa boa. E a Vanessa? E a Vanessa, que já faz parte de apoio desse programa, é a importadora de balanças ali na General Sampaio, esquina com Duque de Caxias. Se você quiser comprar um carrinho de lanche, pipoca, tapioca, churrasco, açaí, você vai lá na importadora de balanças. Um grande abraço à Lúcia e à minha querida amiga Vanessa. Um grande abraço. Um grande abraço para a Lúcia e para a dona Vanessa Cristina. Muito obrigado, viu, Nino, Rafael. Vamos cantar? Grazie a todos. Grazie a todos. Prazer a todos, meu querido. Bem-vindo ao nosso show do Tato Junho, TV Metrópole, canal 16. Vamos cantar. Vou pedir pra você ficar, vou pedir pra você voltar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você me amar, vou pedir pra você gostar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira, eu te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Se é que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, só quero amar. Espero para ver se você vem. Eu não te troco nessa vida por ninguém. Porque eu te amo, eu te quero bem. Mas já acontece que na vida a gente tem. Eu sou feliz por ser amado por alguém. Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira, esperando, te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Se é que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, só quero amar. A semana inteira, eu te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Se é que eu espero, grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Espero pra ver se você vem. Eu não te troco na sua vida por ninguém. Porque eu te amo, eu te quero bem. Mas acontece que na vida a gente tem. Eu sou feliz por ser amado por alguém. Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor. De jeito maneira, eu te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, quero dinheiro, quero amor sincero. Se é que eu espero, grito ao mundo inteiro. Quero dinheiro, eu só quero amar. Obrigado. Prazer, rapaz. Tato, viu meu irmão? Muito obrigado, meu irmão. Rapaz, você tem uma voz, muita semelhança com o Timaya. Muito obrigado, fique lá um pouquinho, muito obrigado. Olha, gente, mandar aqui um abraço para meu amigo Marcílio, Alto Molas, confiança, cuidando bem do seu caminhão. Ele está atendendo no telefone 981-21-3957, meu amigo Marcílio, lá em Pedras, Messejana. Olha, gente, deixa eu agradecer aqui o pessoal da nossa técnica. Meu amigo Popom Tocidonio, meu amigo Ivan, que é o cinegrafista, meu amigo Nestor, o pessoal que trabalha com a gente aí. Agradecer a minha dançarina, Karine Ellen, minha amiga dançarina, minha amiga Vitória, todos os pessoal. Meu amigo Baratinha, que também trabalha aqui com a nossa produção. Agradecer aos meus convidados, o meu amigo Popom Tocidonio Peixoto, meu amigo Valdo Popom Tocidonio, nosso advogado de Assis Martins, rei da vaquejada, meu amigo Nino Rafael, grande cantor romântico. E agradecer também você que está aí em sua casa, vendo o programa do seu amigo Tato Júnior. Alô, Fortaleza querida. Alô, meu Brasil. Alô, minha calcaia. Jurema, Metrópole, conjunto Metrópole, todos ligados no show do Tato Júnior. Tem outro convidado, Cleide Somelo, cantando no show do Tato Júnior. No show do Tato Júnior. De todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou E todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras 1284 Repetindo 8587 1284 Só lembrando que dia 30 Estarei no Jabuti E o Zébio Pronto E dia 1º Pacajus Região de Tucum Todo mundo espera nós lá Vamos juntos misturados Bem-vindo ao nosso programa Muito obrigado Obrigado Um abraço Falar aqui com o meu convidado O meu amigo Poucidônio Peixoto Boa tarde Meu amigo Poucidônio Peixoto Boa tarde Esse público maravilhoso Muito obrigado Poucidônio Por que você está dando Essa força de estar aqui No show do Tato Júnior Nossa TV Metrópole Abrilhantando a nossa Tarde e sábado Que beleza Boa tarde É isso Telespectadores maravilhosos Pessoal da TV Metrópole Tem muita gente assistindo agora Pessoal ligaram agora Do Conjunto Metrópole Assistindo o show do Tato Júnior Tem gente no Eusébio Assistindo o show do Tato Júnior Guaiú O pessoal está todo ligando aí Mandar um abraço Para o nosso querido prefeito Naumi Isso O nosso prefeito Querida deputada Isso A Erika A Erika Murim Doutora Erika E todos vocês Que estão assistindo O nosso programa Na verdade Só queremos agradecer Pela Esse golpe maravilhoso Que vocês estão dando A TV Metrópole Isso Vamos assistir TV Metrópole Que tem muita novidade Muita coisa boa Muita coisa boa Acontecer nesse canal Rapaz A TV Metrópole está com Uma grade muito legal Muitas aplausas Está melhor ainda Está melhor Que nós temos Muita coisa boa Muita coisa boa Muito querida Da audiência Do nosso show Está comprometido A doutora Rebeca Está intimada aí Você falou Doutora Rebeca Teremos corte de cabelo Vai ser bem bacana Vai ser um dia fantástico Viu? Eu quero dizer uma coisa Fala do nosso querido advogado Além de ser um grande advogado Que eu conheço E um grande sofoneiro também Além de cantor Quem é? O Giacis Martins Vai lá com a gente Giacis estava com a gente Cantor e sofoneiro Giacis agora é nosso parceiro Um grande profissional da sofona também Muito obrigado meu amigo Por se donna Brilhantando a nosso programa Agora vamos falar Com o Edim da guitarra Tudo bom Edim? Muito bom Com você aqui Com seu class Muito bom O que é que vem agora Edim? Cadê o telefone de contatos Edim? Baiano Silva Compositor Mas dá o seu telefone de contatos É você que dá? É 988 939268 Esse aqui não canta não? É o Fernandinho Ele vai cantar também? Mas qual vai cantar dos dois agora? Esse aqui? Ele aqui Então pronto Vamos convidar ele agora né? É o nosso convidado Baiano Silva Nosso baiano Baiano Silva Pronto baiano Silva A vontade Vamos cantar no show do Tato Júnior Que vem o aplauso do canal 16 E é isso aí Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho uma sensação que estou vivendo Uma cena louva e um filme de terror Sinto que também estou sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Que em teu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Quando a briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Que em teu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Quando a briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Oração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho uma sensação Que está me vendo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em teu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Quando a briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Que em teu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Quando a briga de amor É assim Ei meu amigo Baiano No show do Tato Junho Muito obrigado Meu amigo Baiano Muito obrigado Obrigado pela sua presença Volte sempre Meu amigo Baratinha Vem cá Baratinha Aí Baratinha Fala aí a sua tapioca Pois é Eu queria falar aqui Do mestre da tapioca Viu O mestre da tapioca A melhor tapioca de Fortaleza Fica na avenida Oliveira Paiva Na cidade dos funcionários São três lojas Três lojas São três lojas Tem no Tancredo Neve também Seu telefone para contato O meu telefone Viu Para o meu show Não é tapioca não Eu palhaço Baratinha Fala o seu contato 988546145 Obrigado Baratinha Vamos fechar o nosso programa Dia 10 de dezembro O circo está chegando lá No Alto Alegre Messejana Beleza Bem vindo Vem cá Baratinha Vamos fechar o nosso programa Muito obrigado meu amigo Depois tem mais música Vamos fechar o nosso programa Muito obrigado Minha Fortaleza querida Minha Calcaia Meu Brasil Estamos chegando Mais um finalzinho Do nosso show Do Tato Vinho Pela nossa TV Metrópole Canal 16 O show da família Oferência Olha dentro dos meus olhos Quanta tristeza Veio o tempo se passando sem você Perdido nos meus pensamentos Vem cá Baratinha E o ano de mim Crisando e chamando bem alto Pra você ouvir Eu grito, eu grito bem alto E você não vem Eu grito, eu grito bem alto Te amo meu bem Eu grito, eu grito, me abro E você não vem Eu grito, eu grito, me abro Te amo, meu bem Óbvio nos meus olhos Quanta tristeza Veio que eu vou se passando Sem você aqui Perdido nos meus pensamentos Na incerteza Gritando e te amando bem alto Pra você, meu bem Eu grito e eu grito bem alto E você não vem Eu grito e eu grito bem alto Te amo, meu bem Eu grito e eu grito bem alto E você não vem Eu grito e eu grito bem alto Te amo, meu bem Eu grito e eu grito bem alto E você não vem Eu deixo o Tato Júnior Eu grito e eu grito bem alto